Hoje foi inaugurada a Arena MRV, lá do Atlético, e o Tariu não foi convidado, da Maravilha. E ele veio, ele fez uma postagem, porque começaram a surgir vários boatos. Vou ler aqui o que ele falou. Com muitos boatos em verdade, vem ao público esclarecer que não estou doente e também não fui convidado pelo Atlético Mineiro a participar da inauguração da Arena, que ocorreu neste sábado, ontem. Devido à minha história e ligação com esse clube, as quais as cores sempre defendi com enorme orgulho e garra, conquistando o título, sendo o segundo maior diretor de todos os tempos, com mais 200 gols, fazendo parte de tantos outros momentos marcantes, sem dúvida gostaria de ter feito parte desse início do novo ciclo, que é a inauguração da nossa tão sonhada Arena. Independente da decepção, reitero aqui todo o meu amor e carinho em ter vestido o manto do Atlético, assim como a minha identificação com o torcedor, que se mantém inabalável de forma sempre atenciosa e respeitosa e com multa e honesta troca de sentimentos. Os atuais gestores do Atlético e a equipe responsável pela organização do evento, meu mais profundo pesar, afirmo com toda certeza que essa não é a forma correta de tratar o ídolo. Queria a Vampeta falar sobre isso. Sacanagem, pô. Isso é uma sacanagem do caralho. Vai ganhar porra de uma coisa, menino. O que eu vou te falar, ó, ó. Esqueceram de convidar o Zico, o Zico, para a reabertura do Manacanã para a Copa do Mundo, sabia? Então, Darino, não se surpreenda, não. O Zico, em reabertura, fizeram o jogo amigo do Bebeto contra amigo do Ronaldo Fenômeno. Nada mais, nada menos, esquecendo de convidar o Zico. É uma coisa vagiana, né? Eu tenho certeza... Essas pessoas que estão... Os caras não conhecem a história. Eu tenho certeza que, ah, vamos fazer uma sacanagem com o Darino. Não foi. É incompetência. Eles não conhecem a história. Pode ser sacanagem também, Flá. Pode ser sacanagem. Mas por que sacanagem, o Dario? Eu não sou mineiro, sou baiano, todo mundo sabe a história do Darino no campeão em 71. Esses caras não sabem. É inacreditável. Tem um pessoal louco que chega aí e não acha que o futebol começou agora. O presidente do clube... Mas aí tem ruzinha, Flávio. O presidente do clube olha aquilo ali e vai dizer... Não, viu? Será que esses menins aí, eles sabem quem foi o Dario? Sabe. Ou eles sabem fazer um belo negócio para eles e tudo bem? Ah, não sei. Um cara, de repente, não pode saber. Mas não é um cara só que pode ser essa relação aqui que vem. Vai ter mais gente. Olha a relação que eu fiz. Vocês aprovam? Não é pra eles? Você tá louco? O Darino não tá aqui? É, faltou pra todo mundo. Ele é rei dadá porque ele virou rei lá no Atlético. Primeiro título que o Atlético ganha em 71 é o Darino. Ele era um jogador brasileiro. Até então era o primeiro campeonato brasileiro. Depois o Palmeiras puxou. O Mauro Bete, eles inventaram os fatos. Aí anteciparam o campeonato brasileiro. Mas era o primeiro. Quando ele ganhou, era o primeiro. Depois puxou. Então foi inaugurado hoje o Atlético. Nem o passado do Brasil. Foi inaugurado a Alina, então? Ontem de manhã. E não chamado o Darino? Não chamado o Darino. Cartigo não vai ganhar nada mais esse ano. Não, 100 pessoas. Combinaram 100 pessoas. Desculpa, todo mundo sabe que eu torço pro Atlético. Imagina o que teve de puxa-saco. O que teve de mané. Eu torço pro Atlético Mineiro também. É um time que eu gosto pra caramba, o Atlético Mineiro. Facanagem com o Darino. Não posso fazer isso, senão com os torcedores não tem culpa. É, rapaz é. Aí é foda, né? Ô, Vampeta, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar na TV e na rádio porque não dá. Não dá, Vampeta não dá. No YouTube a gente continua, que é um ambiente mais fechado e tal. Pai de noite, me dá uma luz aí pra ver. Mas nada que o torcedor não tem culpa. Ô, Vampeta, então estamos parando aqui na rádio, estamos parando também na TV. Então os meninos, eles fazem prédio? É. Pode ficar sem fazer uns 10 prédios. Pronto. Gente, obrigado. Vamos continuar no YouTube, hein, gente? Continuem no YouTube com a gente. Nós estamos encerrando na rádio, estamos encerrando na TV. Mas a gente continua no YouTube. Um abraço a todos e a gente volta já no YouTube. Menino, vamos fazer 10 prédios. Vamos lá, vamos lá. 10 prédios de 20 milhões. 10 prédios. Bora. Agora estamos no YouTube. Estou chocado com o que o Vampeta fez. 10 prédios. 10 prédios de 20 a andar. Tá bom. Gente, obrigado a todos. Amanhã tem o bate pronto com o nosso pilhado. Vamos debater tudo isso que rolou nessa primeira rodada. Lembrando que o Grêmio está ganhando o Santos por 1 a 0 no final do primeiro tempo, intervalo de jogo agora. O Santos até que segurou bem, né? Mas no final do primeiro tempo o Santos...